Pra quem não me conhece, eu sou o Nautreno. Eu faço um vídeo de divulgação na minha cidade, que é Salvador, por essa linda plataforma que é o YouTube. Hoje a minha filmagem é aqui na Praia de Itapuã, que fica aqui mesmo em Salvador, Bahia. Vou dar um giro de 360 graus pra vocês verem esta linda praia, tá certo? Aqui tem os barquinhos aí dos pescadores. Vamos até a água. Vamos nessa. Todas as pessoas que vieram a Salvador, eu recomendo que dê um pulo aqui nesta praia de Itapuã, tá certo? Porque esta praia é linda demais. Tem grande extensão de areia, é ótimo pra família e é excelente para as crianças. Meus amados, eu tenho um projeto muito bom que são os vídeos curtos, chamados shorts, que eu coloco louvor. Mas como esses vídeos não monetizam, eu passei a fazer vídeos maiores como este aqui, pra ver se eu consigo monetizar o meu canal e continuar com a paquete com os vídeos curtos, chamados shorts. Esses vídeos maiores, eu não posso colocar louvor por causa dos direitos autorais, tá certo? Esses vídeos maiores, sem louvor. Se vocês puderem assistir o vídeo até o final, eu vou ficar muito agradecido, tá certo? Lembrando que cada dia tem um trecho da minha cidade diferente que eu gravo e publico aí pra vocês. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo não fica muito longo, mas a gente vai fazer um agradecimento ao lindo seguidor que segue meu trabalho. Muito obrigado a vocês, tá certo? Que Deus abençoe a vocês e também Deus abençoe quem segue meu trabalho, porque todos nós precisamos de bênçãos e todos nós precisamos de Deus. Pensado na plataforma não, que eu ainda botei muitos vídeos de Nautreno hoje ainda pra ser publicado. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Aqui é Praia de Itapuã, em Salvador, Bahia!